Olá, estamos de volta com a Agenda Econômica e a nossa conversa de hoje é sobre gestão pública e qualidade da educação. Recebemos aqui o professor João Batista Araújo Oliveira. Professor, muito se discute a relação entre o gasto com a educação e os ganhos que se tem em evolução. Há pesquisas e há correntes que não relacionam diretamente, que não mostram um ganho efetivo com o aumento da despesa que o poder público tem. De que lado está com a razão? Olha, o que os estudos mostram é que há um limite de gastos. A partir desse limite, não faz diferença gastar mais. Abaixo desse limite, a ineficiência atrapalha a qualidade. Então, você tem um tanto ótimo de recursos que é o razoável para se movimentar um sistema educacional. Então, países que gastam muito dinheiro nem sempre têm o desempenho educativo melhor do que outros. Mas países que gastam menos do que deviam, certamente, é o caso do Brasil, têm um desempenho muito ruim. De modo geral, a pergunta geral é que não há uma relação direta entre gastos e desempenho, mas há uma relação que diz que há um mínimo de gastos abaixo do qual não se consegue qualidade e há um tanto de gastos acima do qual não faz diferença. Os professores da educação básica no Brasil ganham pouco? Olha, ganha pouco o brasileiro. Não é o professor em particular. E ganha pouco. Não há estímulo para quem... Pois é, então vamos aminar a dar. Então, o professor, ele pega o interior. A maioria das cidades do interior do Brasil, 5 mil cidades do interior, o professor geralmente é a pessoa que mais ganha no município. Você tem pouco assalariado, poucas pessoas que ganham salários e eles ganham mais do que os outros. Ganha bem? Não. Mas ganha mais do que ganharia em qualquer outra ocupação. O que acontece com o magistério? Se a gente usasse o dinheiro que tem para pagar o professor só para o professor que está na sala de aula, hoje no Brasil os professores poderiam ganhar o dobro do que ganham. Isso é a taxa de ineficiência. Quer dizer, então, grande parte do salário baixo dos professores se deve à má gestão. Se os recursos fossem bem geridos, cada professor tivesse uma turma para cuidar e desse aula para essa turma, já poderia ganhar o dobro. A segunda coisa que tem é uma diferença muito grande. Você tem cidades no Brasil, Brasília, por exemplo, em que os professores ganham 7, 8 mil reais por mês. Para Brasília não é um salário excelente, mas para o Brasil é um salário muito alto, muito acima da mediana do salário nacional. Então, você tem alguns lugares, vários lugares em que isso ocorre. Então, varia muito de região para região. O que acontece com o magistério? O salário pago para o magistério no início da carreira é pouco atraente, mas a carreira é tão distorcida que quando você está aposentando ou presta a morrer, você ganha bem. Vamos pegar a rede estadual de São Paulo, salário inicial R$ 2,4 milhões, salário médio R$ 4,5 milhões, salário aposentado R$ 8,4 milhões. Então, é um sistema perverso que privilegia quem não está trabalhando. E pune aqueles que estão trabalhando. Para você ter uma carreira atrativa, você tem que ter salários bons no início para a pessoa vir e se gostar, ela fica naquela carreira. Então, você tem problemas de gestão na educação que não permitem aumentar os gastos. Porque quanto mais você aumenta o que está entrando, mais você compromete a folha dos aposentados e vai ter menos jovem para pagar. Então, cada criança que nasce daqui para frente já nasce com a conta enorme de aposentados que ela vai ter que ajudar a pagar. O senhor foi secretário executivo do Ministério da Educação no primeiro governo, Fernando Henrique. Não sei se foi exatamente a essa altura em que uma iniciativa do Ministério da Educação foi transferência de recursos diretos para aquilo que se chamava de caixa escolar. Algo que eu cheguei a acompanhar como repórter, viajando pelo Brasil. Não estava aqui ainda na TV Senado. E como o senhor analisa essa experiência? Olha, tudo tem tempo e um dos problemas das políticas públicas no Brasil é que as coisas não evoluem. Na época, a ideia de transferir o dinheiro para a escola era para ordenar um sistema que estava absolutamente caótico e a escola com grande desprestígio. Então, aquilo estava associado a uma série de ações que se esperava da escola fazer da secretaria. Foi uma espécie de tentativa de autogestão. De chamar a comunidade, formar conselhos escolares, etc. Agora, não tem sentido fazer isso 20 anos depois. Por quê? Porque, a essa altura, os municípios já deveriam ter organizado seus sistemas escolares e ter mecanismo de financiamento da escola para não precisar de um pouquinho de dinheiro vem daqui, um pouquinho de dinheiro vem dali, outro pouquinho vem daqui. E a desfuncionalidade desse programa é muito grande, porque esses dinheiros, em geral, chegam fora de tempo. No último mês do ano, tem que gastar de pressa, gastam em coisas desnecessárias. Então, é uma perversão. Você tem uma ideia boa, mas como você não gerencia a ideia, ela acaba se tornando uma ideia desfuncional. Professor, o senhor escreveu com outros dois especialistas em educação um artigo que, até certo ponto, ele acende mais do que uma luz amarela aqui em cima, cujo título é Educação ainda pode piorar. É uma severa crítica à tentativa da atual administração do Ministério da Educação de criar um Sistema Nacional de Educação. Mas, ao mesmo tempo, o senhor admite que uma alternativa, uma sugestão de um ministro, o ministro Mangabeira Unger, de usar recursos federais para premiar professores que, nos municípios menores do interior, tivessem boas experiências e pudessem ser transferidos para outros municípios e lá tentar motivar os alunos, ou ganhos educacionais com esse rendimento. Isso também não seria difícil de operacionalizar, professor? Pois é. Os mundos que a gente está opondo aqui é um mundo que tenta fazer tudo por regulação, por lei, por regra, por reunião, e um mundo que procura incentivar as pessoas a fazerem as coisas certas. A história do mundo, sobretudo a história do mundo do século XIX e XX, mostra que o sistema de planejamento central, muito complexo da administração, tem menor futuro. E que os sistemas que têm iniciativa local, incentiva à produtividade, etc., eles têm muito mais chances. Vamos pegar o caso da Alemanha, que é um país federativo, e o Brasil, que é um país federativo. E a questão que você está discutindo aí é o federalismo. Como você consegue, num regime federal, respeitando as diferenças, promover a equidade? Então, quem acredita que tudo depende do planejamento central, da cabeça central, da articulação entre as pessoas e os grupos, etc., cria mecanismos complexos e dificilmente tem resultados bons. O senhor faz quase que eu vejo aqui a palavra assembleísmo nessa crítica que o senhor coloca. Bom, isso é um detalhezinho que eu volto a ele. Agora, por outro lado, você pega o caso da Alemanha, um estudo recente, que é um país federativo, que tem horror a coisas centrais por causa do Ritter, que não tem Ministério de Educação Central. Cada estado, cada lenda faz as suas leis, mas tem problemas de equidade. Agora, há estudos que mostram, por exemplo, se todos os estados federados da Alemanha tivessem excelentes programas de creche ou de educação infantil, compensaria todas as desigualdades. Ou seja, você tem outros mecanismos de promover a equidade muito mais eficazes do que promover reuniões intermináveis. Agora, qual é o problema dessas formas de articulação que se propõe? Nós estamos saindo de uma época, de um governo, de um sistema de governo, que trouxe de novo, depois do Getúlio Vargas, as corporações para ditar o que deve se fazer no país. Isso é muito ruim para a sociedade. Essa é uma das vertentes da resistência à meritocracia? Olha, isso é parte, não é? Quer dizer, quando você tem, no caso da educação brasileira, um vetor muito forte que pensa que a educação é para o professor e não para o aluno, você cria distorções desse tipo. E a meritocracia se opõe porque ela vai querer premiar outros critérios, que é o desempenho, que é a qualidade, que é aquilo que o aluno, que é o sujeito do processo educacional, merece ter. Quer dizer, o que nós estamos chamando a atenção é isso. Se o foco é promover equidade no sistema federativo, há sistemas que são muito mais eficazes. E está na hora de a gente mudar a forma de pensar o governo e o processo de fazer leis e de fazer ajustes, saindo, fugindo da pressão desses grupos que querem ganhar tudo na base do vocal dos decibéis. O senador Cristóvão Barque defende uma ideia que é a federalizar todo o ensino fundamental. O que o senhor pensa a respeito disso? Olha, eu gosto muito do senador Cristóvão, pessoalmente, mas ele sabe disso, já estive lá no Senado participando de reuniões sobre isso. Essa ideia não tem a ver com o Brasil. Quer dizer, o governo federal não é modelo de nada em termos de gestão eficiente. Um país com 5.500 habitantes vai ter capacidade de gerenciar um corpo de municípios, vai ter capacidade de gerenciar um plantel de professores no país inteiro, quer dizer, não gerencia das universidades federais, que vivem em greve. Mas com certeza ele deve estar defendendo a partir do ponto de vista de equipar o ensino, nivelar salarialmente os professores. Mas você vai viver lá num país tão desigual, quer dizer, você vai pagar salário de Brasília para o professor de outra cidade, outro curso de vida totalmente diferente, aí você não consegue professorar Brasília, quer dizer, o Brasil é diferente. A questão é, qual é o papel do governo central na promoção da equidade? Mas os municípios, eles não são, foi entregue aos municípios e aos estados uma tarefa para qual eles não estão, eles têm que ser fiscalizados. Eu posso até estar ofendendo o princípio da federalização. As formas de fiscalização, a evidência mostra, você fiscalizar por incentivo e competição é muito mais eficaz do que querer fazer por regra. Essa é que é a questão. A mecanismo, o objetivo é promover eficiência, qualidade e equidade, há mecanismos muito mais eficazes do que padronizar as coisas. Professor, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, que são os dois mais influentes, pelo menos no país, questiona-se, coloca-se a questão de reprovar ou não reprovar o aluno. A sua experiência de educador, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, a reprovação não ajuda o aluno, claramente. Agora, pior do que a reprovação, é você fazer o aluno repetir uma experiência ruim. Você pode ter razões, por exemplo, o aluno não aprendeu a ler no primeiro ano, mas se ele for para o segundo ano, ele não vai ter muito lucro estando ali, porque ele não sabe a ler. Qual que é a solução? Reprovar o aluno ou ensinar a ler? A solução é ensinar a ler e colocar no segundo ano. Então, nós optamos pelo caminho mais fácil, que é penalizar o aluno. Quer dizer, é uma distorção do sistema educacional brasileiro, que o aluno, ele é só vítima, ele não está no primeiro lugar. Você tem regras burocráticas, você tem conveniências administrativas que sempre vêm antes. O estado de São Paulo, por exemplo, na rede estadual, que é muito grande, há muito tempo atrás, ela aboliu a reprovação nas séries iniciais. A nota dela não piorou. Então, mostra o seguinte, se a reprovação não atrapalha, ela não ajuda. Porque o aluno chega e está no mesmo nível. E certamente, entre a opção de repetir a mesma coisa e ir para frente mancando, é preferível ir na frente mancando. Se a opção for só essa. Agora, o ideal não é esse. O ideal é você tecer sistemas regulares de diagnóstico, de apoio, de acompanhamento para o aluno durante o ano, para que ele não fique reprovado, para que ele não fique para trás. A reprovação, sobretudo a reprovação em massa, como tem no Brasil, é simplesmente uma covardia, é uma acomodação do sistema educacional. Professor, eu permito o meu atrevimento, já estamos chegando ao final do programa, cinco ideias para que o senhor colocasse, que o senhor colocaria se fosse hoje o ministro da Educação. Olha, se eu fosse hoje o ministro da Educação, não seria. E nós somos uma conjuntura ruim no Brasil. Eu acho que a primeira coisa é parar com desperdício. Nós podemos ter recursos para o Brasil, para a educação. Se cortarmos os desperdícios, teríamos já um grande conjunto de dinheiro para poder fazer coisas boas. A outra coisa que eu faria seria uma lei, se o Congresso aprovasse, para criar um sistema para os 4.500 municípios, que tem menos de 50 mil habitantes, simplificando totalmente as regras de repasse de recursos e prestação de contas de educação. Como que eles não tivessem que vir à Brasília pedir dinheiro, fazer projetos complexos, participar de reuniões semanais para discutir sexo dos anos, etc. Você já simplificaria um problema de uma natureza que é automatizado aqui, e aí iria cuidar dos outros mil municípios que têm mais recursos. A terceira coisa seria criar incentivos de A a Z para atrair pessoas boas para o magistério. Não existe sistema educacional de qualidade sem professor de qualidade. Então nós temos que criar incentivos, trazer pessoas, não é uma ideia seria ter carreiras, por exemplo, como tem nas Forças Armadas, 10 anos. Vai ficar aqui 10 anos, vai ganhar bem, vai ser um professor, depois vai fazer outra coisa na vida. Conseguiríamos atrair gente boa. Mas criar carreiras e cursos adequados para candidatos de muito bom nível. Porque hoje o magistério não atrai candidatos de muito bom nível. Quarta coisa importante é descentralizar e você desconcentrar o ensino médio. Criar opções no ensino médio para os jovens fazerem cursos de acordo com a vocação e com acordo com a necessidade do mercado de trabalho. Hoje nós temos um sistema único, guiado pelo Enem, com a ideia de que todo mundo fora da universidade não há salvação e que pune a juventude e que cria esses 3 milhões de alunos fora da escola. E a quinta medida, são 5 que você me pediu, é você criar incentivos, você criar, se tiver ainda dinheiro sobrando no governo federal, para que estados e municípios façam projetos diferenciados, avaliem esses projetos e circulem essas inovações, ao invés de achar que em Brasília é o único lugar onde se tem boas ideias. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Um prazer, muito obrigado. Para aqueles que acham que a economia talvez não tenha sido seguida, muito seguida dos números aqui na nossa conversa, eu chamo a atenção que o maior investimento na economia de um país, é claro, na educação. A Agenda Econômica agradece a sua audiência, telespectador, lembrando que as críticas e sugestões devem ser encaminhadas pelo telefone do Alô Senado, 0800-612211. E você pode ver de novo este programa ou ver em internet, www.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto